Ainda falando da cidade de Rolândia, teve um incêndio também que destruiu um carro e pode ser criminoso. O veículo Mosa ficou todo destruído. Um incêndio aconteceu esta madrugada na Avenida Presidente Vargas, na cidade de Rolândia. A agilidade do corpo de bombeiros evitou que a casa também fosse atingida pelas chamas. Ainda bem que teve um vizinho que prontamente socorreu essa casa ali, jogou com uma mangueira de jardim. Ele foi jogando na parede da residência e com isso foi de certa ajuda. Que poderia realmente ter se alastrado para a residência e casa de madeira queima muito facilmente. Segundo a polícia, um incêndio pode ter sido o crime doce. Debaixo do veículo havia, não sei se talvez até o dono tenha esquecido alguma coisa por baixo e tenha colocado. Ou realmente alguém colocou algum material que é combustível, um mato, mas uma espuma lá para pegar fogo na parte da frente do veículo ali. Se for criminoso, a polícia civil vai ver chegar, tá?